Cada um com seus problemas, João Carreiro e Capataz. Música maestra! Música maestra! Música maestra! Música maestra! Enquanto assalariado vai vivendo estressado, eu levo a vida ao esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. Em plena segunda-feira, a picanha tá queimando. É só moda de viola e a cerveja vai rodando. Cheio de mulher bonita e minhas modas confiando. Tenho dó de quem está no trabalho se matando. Enquanto assalariado vai vivendo estressado, eu levo a vida ao esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. Eu adoro trabalhar, detesto a vida mansa. Levanto e não faço nada, essa vida só me cansa. Tem gente gastando, tem gente gastando, me chamando de à toa. Música maestra! Mas o que posso fazer se eu tenho a vida ao esquema? Música maestra! A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. Augusto Sázar e Gustavo!